O que é o ECA? O tamol, que é o aerolim, certo? Só que assim, o pessoal pensa que o aerolim que a gente vai colocar pra emagrecimento é a bombinha. Não, a bombinha tem efeito só local na árvore. Tô comendo aqui, divide comigo aqui. É o mesmo, cara. É o mesmo? Pega, pô. Não, esse aqui é o... Esse aqui é o Delmette, acho. Tá, então a gente come aqui metade, pronto. Pega, trepe. Não, não, tá tranquilo. Come aí, a gente come aqui, cara. Relaxa. Enfim, é que eu tô com fome pra caralho, mano. Valeu. Então. A gente pede alguma coisa, a gente pede alguma coisa. Não, relaxa. É o GH. Não sei como é que é. É, né? Então. Meu vizinho sabe. Cara, a efedrina, ela traz todos esses colaterais ruins, né? Que a gente tava falando. O salbutamol, ele se liga no receptor adrenérgico, igual o Clem. E, cara, tem... Ah, agora voltar o Pepe Boy, né? Tem estudo muito bom mostrando o salbutamol também aumentando bastante a taxa metabólica. Da ordem de 15% a 16%. Então é coisa pra caralho. É coisa pra caralho. Aí, cara, não funciona, não funciona. Não funciona nem a rola. Mas quanto salbutamol? Quanto é essa? Não, porque tem... O caberno dele já tá raseirando hoje, já. Não, mas é porque também os caras vendem lá o bagulho era 4mg. 4mg, isso, exato. O maior. Não, a dose pra poder chegar nisso... É, pra chegar em 15, porque não pode ser 4 só. É 32mg. Porra, aí é foda, mano. Ah, por quê? É uma cartelinha. Mas o que tem? A cartelinha da... Qual que era o nome da... Era o link. SKG, né? Jessica. Da Jessica, da Glaxo de Michigan. É isso. Mas, não, mas o que tem? Cara, 32mg pode parecer que é muita coisa. Não, não. Cara, não se preocupa. Você não morre com isso. Se fosse assim, asmático, já tinha morrido. Não, não. Não, não tô falando que é muito. Falando que pra administrar é tipo assim, pô, é algo que você fala, nossa, é feio isso aqui. É uma cartela de... Mas, super, vamos lá. A gente fala em 15mg, 15mg não, 15%, você precisa chegar em 15%? Isso é aumentar 10%. Pensa pra caralho. Pronto. 16mg. 16mg não é muito. É, são 4. 4, 8, 12, 16. São 4 comprimidinhos. Pô, você vai falar isso agora que sai do mercado, você vem soltar essa aqui? Não, eu já uso isso aí há muito tempo. Daí o filha da puta tirado do mercado, me fudeu com a galera que eu trabalho. É foda. Aí a gente usava... Porque é muito mais suave que o clima do Terol, né? É porque tem a minha vida mais curta também, né? Se der alguma coisa, você já tira já. Usava como? Um cara de jejum? Jejum, pré-treino. Aí tinha o xarope, né? Era uma garrafa de xarope por treino, mas tudo bem, né? Aí, cara, até o xarope acabou. Aí fudeu. Aí por isso que eu tô te perguntando se tem pra manipular. Não tem, né? Não tem, não tem. A gente não tá encontrando. Então, é foda. Tem um doc famoso aí que passa bastante. Mas funciona. Mas pior que funciona. Ele é bom. Ele é bom. Hoje, o ECA novo seria a salbutamol, a velha cafeína de sempre, que não precisava ir embora, né? E a aspirina também. Naquela dose não funciona, não. 200 microgramas. 200 micro? Oi? Quem passou 200 micro? Não, posso falar o nome. Puta, 200 microgramas? Isso. Eu olho assim e falo, é uma substância legal. Tá no lugar certo, mas tá na concentração errada. Mas por que 200 microgramas, Deus? Eu não queria saber. Caralho. Então era só o Aerolim já dar um... Dá uma puta de uma ajuda. Tem outras substâncias também, assim, que o pessoal diz, assim, ah, Promete, Foscolina, mas não tem nenhum estudo, assim, que bate, 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 fala, funciona, cara. Mas agora tem o Mila Begrão, o pessoal tá prescrevendo bastante. Só que eu tô com o pé atrás. Qual é aquela substância que você postou, você afirmou o rebulício do caralho? É o Mila Begrão, mas eu gostei, mas só brincando ali. Eu falei assim, ah, não vou precisar mais ficar tremendo com cremuterol, porque a promessa é que seria melhor, mas... Só que daí você não faz xixi. Aí o cara vai competir com o cara pra você urinar, vai ficar retiro. Segura a urina? Ele é usado pra bexiga imperativa. Bexiga imperativa. Então uma pessoa que não tem esse problema, faz xixi normal... Só que é caro pra caramba, cara. Tipo, se você não tem problema de bexiga imperativa, você toma ele, cara, você não vai ter o reflexo. A dose efetiva, vou fazer o preço ao vivo aqui dele, quanto sai, cara. Quer ver? Do Mila Begrão, 200mg. Tem cara passando 10mg, pessoal. Você vê isso na receita, Mila Begrão, 10mg, não funciona nem pro tratamento dele de bexiga imperativa. De bexiga imperativa. Pra fazer na cozade correta. Tomar um barão dessa porra por mês. Um barão, mês. É. Pra fazer, pra comer. Mas já com a sua margem picareta, a... Não, tô falando uma margem bem legal mesmo. Se tiver abaixo disso, você tá comprando o subdosado. Cara, mil pila por mês? A última vez que eu perguntei na SAR, a caneta de size de 60 ou i tava mil reais. É, pra comprar a quantidade da um barão. Então tem muita substância que surge com a promessa de fazer algo que não faz. Ele fica naquele momento ali do... da propaganda. Do hype. É exatamente isso. Sabe como que a parte de manipulação gosta de fazer substâncias que não funcionam pra nada? Eles pegam dois fitoterápicos. E misturam. E criam um nome novo. Aí os dois... Não quer me ferrar. Você quer me ferrar, velho. Não, tem o Cinetrol também. Nunca me falou desse. É, o que fala que vai emagrecer. Então eles pegam vários nomes, assim, e colocam... com o Marx, tudo. E mudam. Uma substância que é muito antiga. Que já não funcionava nem na versão original. Juntaram as duas e falam que funciona a partir de agora. Só que as duas nunca funcionaram, às vezes, separado. E junto, em doses menores, funcionam. Aham. E todo mundo sai prescrevendo. Só que essas formulações, quando você vê muito nome diferente, assim, desconfia, cara. Você vai gastar maior grana. Não é que ele meteu o pau na prescrição. É falando a verdade mesmo, a real. E não vai funcionar. Não vai te entregar algo diferente. Você não tem nada de você chegar no prescritor e você discutir o que está sendo passado. Você não está indo contra o tratamento. Você está querendo saber o que você vai tomar, pô. É seu direito. E você tem direito de saber a dose, inclusive, do que você está tomando, tá? E você pode ter um farmacêutico para ser seu consultor também. Você consultar com ele. Falar, meu, ele não está indo contra o tratamento. Ele está dizendo a verdade para você, cara. O que você passa naquele meu bagulho lá do vizinho? Para o quadrado. Tem um bina. E um bina, tem um... Eu passo, tipo, mais light para você, né, cara? Tenho medo. Você passa... Meu Deus. Imagina se tiver uma perfumaria lá. Eu ia até ter um teacrine lá. Eu coloquei teacrine porque você vai tomar todo dia e a cafeína você vai se adaptar, velho. É, você tem saturação. Eu falei, nossa, o vizinho está me insultando. O teacrine, cara. O cara todo dia não consegue nem respirar no telefone, velho. Eu vou colocar coisa para acelerar, velho. Já está com o batimento. Ele mede aqui em repouso. Repouso em 20 e 15 repouso. Repouso total. Eu estou... Meu Deus. O que tem no negócio dele é beta-proquetador. O que tem aqui, mano? Tem que caber de LOL. Mas será que é? Quando você passar no médico lá que vai fazer o estranho, né? O seu eletro. Tem que falar para ele. Não, fala que você já toma algumas coisas para ele falar comigo. Talvez você já esteja tomando as medicações. Está escondido no meio. Meu Deus. Meu Deus. O que você está tomando? Calma aí. Você vai tomar de gama? Não, não. Eu nem pergunto. 5 gramas. Vitamina C. 8, 6. Por que ele toma? Agora pegou. Dá bom, porra. Dá bom. Não, não. Irraz. Não, não. Datei. �aga. Não, não. Dá bom. Daqui. 회pe.